Minas freitas Chicos Tão caindo consta Com o Alaykum Concei Trademido por quinto Meu Deus Com o alaykum Com o alaykum Como se estávamos Com o alaykum Com o alaykum Aqui temos um prédio ba bapa pirnada derbao. Aqui é um prédio, um prédio, um prédio que está aqui e lá para fazer um prédio. E aí em Fati em Fati que isso é Mainsha'Allah Adriano Fati E Deus Ele 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 É muito bonito e muito bonito. Quando você irá para a Pakistan, você vai ter uma vida social. Uma vida autêntica. Uma vida autêntica. Aqui tem muita água. E aqui não há nada. O que é isso? é um risco Obrigado.